Cinearte Filmagens, profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade, proporcionando serviços personalizados em alta definição, pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Patrícia, qual que é o grande diferencial aqui do X-Mais? Ele já está no mercado já há 10 anos. Ele oferece uma alimentação saudável, balanceada, nutritiva, principalmente uma alimentação muito saborosa. Desde saladas, grelhados, acompanhamentos de arroz integral, lasanhas de berinjelas, o app, sanduíches naturais, que ajudam você numa dieta balanceada, né? A gente também trabalha com bandejas de mini sanduíches para eventos. Alimentação saudável, você já sabe, é aqui no X-Mais. Assista agora, TV Animal. O nosso programa começa muito bem, com as minhas colegas de auditória aqui, todo mundo prestigiando o meu programa. É, o que você tem feito para economizar água? Vamos saber aqui das minhas colegas. O que vocês têm feito para economizar água? O que você tem feito? Uá, quando cai a água da chuva, deixa cair no tanque para economizar, para lavar a área, lavar quintal. Economizando no banho que eu gasto. No banho, né? Você gasta muito no banho. Muita coisa para lavar, né? Não, é. Você já lavou alguma coisa a seco? Não. Quantos banhos você toma por dia? Três. Três? E fica limpinha, não? Fica. Fica, né? Tem que ficar, né, gente? Três banhos, né? Qual que é a parte que gasta mais água do seu corpo? Uai, tudo. Como que é o banho de vocês? Correndo, né? E como é que é um banho correndo? É mais ou menos igual nós estamos aqui, não? Isso, desse jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comigo, vamos comigo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu não tenho lavado roupa. Minha mãe, minha mãe que lava, minha mãe que lava, é. O que vocês não deixam de lavar, por exemplo? Só o corpo. O corpo, e lava tudo? Tudo. Você é a favor daquela frase, lavou, tá novo? Não. Não. Nesse aí é mentira. É, né? Isso é mentira. E tem gente que fica com esfregação, né, na hora de tomar banho, né? Com coisa que adianta, né? Quanto tempo você leva para tomar um banho? Dez minutos. E dez minutos dá para lavar tudo? Dá. Você usa água e sabão ou você usa só água mesmo para tomar o banho? Os dois. Escovar os dentes, na hora que está escovando, fecha tudo mesmo. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Três vezes. Três vezes e o garoto também. Em cima e embaixo ou você anda escovando só em cima ou só embaixo? Não, vai ser completo. O serviço tem que ser completo. Vai ser completo. Vocês estão fazendo entrevista sobre a água? Hoje não, mas a gente já fez muita matéria. E como é que foi a repercussão? Isso, tem sido muito boa. Não pode aparecer, que é lá do concorrente, lá não pode aparecer, eles não gostam. Mas a gente pode conversar, né? Você não pode aparecer, mas pode conversar. Pois é, nem sei se minha voz pode vazar. Não, ninguém vai reconhecer. Não, meu programa não tem nem audiência, ninguém vai nem saber que era você. O que pode lavar, na sua opinião? Já lavando toda a gente de casa e a garagem. A garagem tem que ficar bem limpinha, né? É, tem que ficar, né? Só tem lavada a garagem direitinho? Tem, mas não é todo dia, não é muito dia. E não fede, não? Não tem cachorro, não tem nada. Ó, meninas, o que vocês têm feito pra economizar água? Minhas amigas, o que vocês têm feito pra economizar água? Nada, não tem clarar, não, moço, pelo amor de Deus. Vocês têm cara que gasta muita água, né? Não, moço. Vocês usam o chuveirinho? Usam o chuveirinho? Não. Além da água, a energia vem bastante, né, meninas? Ai, moço. Você é a favor ou contra o uso do chuveirinho? Fala aí, moço. Vai deixar o mundo acabar com a água e tudo? Vocês não podem participar do meu programa? É, moço, o que você faz pra economizar? O que eu faço pra economizar? Eu tô lavando a seco, cumpade. Que horror! Mas fica cheiroso, pode observar. Vai que eu tô cheiroso, olha aí. Ai. O que você tem feito pra economizar água? Muita coisa. O que, por exemplo? Utilizar a água que lava a roupa, não jogar fora, deixar pra lavar terreiro. E a água do vaso, o que você tem feito com ela? Essa não tem jeito, é do vaso mesmo, né? Essa vai pro veravinha mesmo, né? Não tem como, né? Essa não dá o que fazer, né? Nem pra água as plantas. Mas pode ser criado um mecanismo que gasta menos água pra dar descarga. Eu sou a favor, inclusive, daquela caixa que fica em cima do vaso sanitário. Aí apertou só um pouquinho e acabou, né? Agora já vai embora, né? Tem gente que gosta de ter certeza que foi embora, né? Você gosta de ter certeza que foi embora? Eu acho, inclusive, que isso é das coisas que mais gasta a água. É o tal do cocôzão. E tem gente que aperta, aperta, aperta. Pensa num lugar gostoso e divertido. Sushi louco. Larissa, o que as pessoas vão encontrar aqui? Ah, é que o pessoal que vier aqui, eles vão encontrar um ambiente super agradável. É um espaço climatizado. O pessoal, com uma turma bem legal, gosta de vir pra reunir, fazer um happy hour depois do trabalho. Sem contar com as delícias que nós temos no cardápio, né? A porção de camarão empanado, tem os rolinhos. O Hot, a gente tá com uma promoção super legal, super bacana no Hot Philadelphia, que é o carro-chefe do nosso cardápio. Super bacana. Sushi louco é assim, saudável, gostoso e divertido. Hot Flash é o evento que está acontecendo aqui na Hot Storm Tattoo & Piercing. Maior encontro de tatuadores aqui de Uberland e de toda a região. É um evento onde o pessoal passa a tarde, várias tribos se conhecendo aí e conhecendo o trabalho do pessoal aqui da Hot Storm. Aqui na Afonso Pena, número 58. E aí meninas, como que tá o evento aqui hoje? Muito bom. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Eu venho acompanhar ela, que ela vai tatuar. O que vocês acharam de mais interessante aqui hoje? As tatuagens, os preços também tá bem legal. Estão curtindo o evento? Demais, cara, demais. Eu e a galera aqui, só curtição, lazer e pá. Você fez, foi aqui na Hot Storm? Foi. Com quem que você fez? Com o Chico. Gostou do resultado? Demais. Vocês já fizeram, não? Eu não fiz tatuagem, mas eu já tenho o Pierce com ele também. Você fez com o Freetex, o Pierce? Foi. Ô, Freetex, vem cá, rapaz. Pô, o pessoal te adora aqui, né, cara? Tamo aí, tranquilidade. Legal isso, né? O evento bombando, né? Bombando, graças a Deus. É bastante gente aí. Muita perfuração, muita tatu. O Nicolas manja bem, né? Você sabe que o cara faz parte aqui da equipe da Hot Storm e o cara manja bem, né? Gente fina, cara. Meninas, gostaram do evento aqui hoje? Gostei, gostei. O que você mais curtiu no evento? Eu acho que o estilo, né? Que é diferente do nosso cotidiano e tá juntando a galera toda. Rapaz, aqui tá mais cheio do que a manifestação contra a Dilma, né? Você sabe disso, né? Tem mais gente aqui do que na rua, né? Que palhaçada é essa aqui? O que é isso? É divulgação da ONG Pro Humanos. E que ONG é essa, cara? É uma ONG de visitação social e hospitalar, fundada em Uberlândia, presente aí em algumas cidades do país. A gente tá divulgando o curso que vai acontecer dia 29 e 30 de agosto, no manifesto, vai ser fera. Vocês já escolheram ou estão só olhando? Só olhando. Já tem uma tatuagem vista? Não, eu tô só olhando mesmo. Eu já falei já com o Freitex aí já. O Freitex que vai fazer? É, eu não, mas tô só olhando. Eu vou decidir ainda se eu vou fazer mesmo. Ô, legal esse evento aqui, hein, gente? Tá ótimo. Curtiu? Adorei. O que você mais gostou no evento? Fazer tatuagem. Tatuagem, né? Aqui não tem como vir e não fazer, né? É verdade. Você veio e fez, né, Lóia? Tem que ser. Ô, Conor, que legal esse evento aqui, sucesso, hein, cara? Segunda edição, né? Como é que tá? Tranquilo? Tá gostando? Bacana, sucesso já, né? Então, né, a nossa intenção é fazer esse evento trimestral e cada vez trazendo propostas novas aí, não só na área de alimentação, mas também na tatuagem. Nesse segundo evento temos dois tatuadores, que é o Nicholas Schwarzner e o Chico Siciliano, de Londrina. E agora também outras bandas e nova galera e tudo novo aí. Tradicional já, né? Tradicional. Espero que sim, né? O Nicholas faz parte aqui da equipe da Hope Storm. Legal esse evento, hein, Nicholas? Massa, né, mano? E a galera aí te curte, hein, cara? Tá todo mundo esperando aí pra fazer a tatuagem, né? Vamos pra ir. O Jean é o cara, faz parte da equipe aqui da Hope Storm Tattoo e Piercing. Ô, cara, o evento tá bombando, hein? Ô, tá legal, né? Tem uma galera aí hoje. E tem fila pra fazer tatuagem com você, você sabe disso, né? Sério? Bom aqui já. Sério, uma filinha boa lá fora, né? Bom demais, a galera tá organizando aí. O Lucas é alto, né, gente? Ela é alto, né? Tem que levantar a mão aí, ó. É, porque eu que agachei aqui hoje. Legal isso aqui, hein, pessoal? Todo mundo gostou bastante, né? Ah, tá interessante. E a galera compareceu, né, Lucas? É, sempre. Tem que tatuar agora, né, mano? Aqui é o fã clube do Dimas, e todo mundo veio dar o apoio aqui pro Dimas. Tá, Rami. Claro. Olha, aqui é o estande da Amber. Amber é uma das marcas top que você encontra aqui na Salt Store, é isso? Falei? Isso. Na Salt Store, Afonso Pena, 56. Ô, JP, curtindo o evento, cara? Como é que tá o evento aqui hoje? Curtindo o evento legal, tá massa, é diferente, uma galera legal. Tamo aí. Legal, tem várias tribos, né? O pessoal reúne, curte, escolhe tatu, compra. Sim, todo mundo, cada um do seu jeito, traz o que tem, traz o que pode, todo mundo junto e faz um evento bem legal. Por que você escolheu aqui a Hope Storm? Cara, já tem muito tempo que eu tô querendo fazer aqui, né? Aí eu conheço a galera. Porque a galera aqui é muito de boa, né? Aí a gente vem pra representar a galera. Ah, pela qualidade do tatuador, né, do Michael, no caso. E aí, meninas, curtiram aí? Esse é o Fretex, o cara, né? É, animal, animal, é lá. O que você escolheu? É, animal, é lá. E aí, moore, é lá. O que você escolheu? É, animal, é lá. É, animal, é lá. E aí, tem muitas coisas, é? Se inscreva no canal. 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 Aqui no Brasil. Se inscreva no canal. Pardulazinho. Se inscreva no canal. Salt Store. mais uma vez. Vem, vem. Saladas. Grelhados. Ouro, relóis. da coleção. da Star Jóia. são vários modelos. várias cores. para você usar. no seu dia, participar. Você assiste. TV animal. apareceu aqui. realizados em alta,